Música Alô, Enemzeiros de todo o Brasil, aqui o professor Diego Leitão, preparado nessa reta final para o Enem 2019. Macetes, dicas, bizus imperdíveis sobre física, fenômenos ondulatórios à cara do Enem, minha gente. Vamos lá. Reflexão. Obviamente o nome já diz. É quando a onda vai incidir numa superfície e vai voltar a se propagar no mesmo ambiente. Claro, neste caso, por ela estar no mesmo ambiente, ela não vai mudar a sua velocidade, nem o seu comprimento de onda, nem a sua frequência. Agora, na refração, a palavra refração está ligada exatamente a essa ideia de mudança da velocidade quando muda-se o meio de propagação. Por exemplo, luz, que é um tipo de onda, atravessa do ar para a água. Certamente ela fica mais lenta, muda de velocidade. Consequentemente, ela muda também de comprimento de onda. Mas a frequência não pode mudar, porque a frequência é determinada pela fonte que gerou aquela onda e a fonte é uma só. De repente, nós temos que dar ênfase também à difração. Difração é algo extremamente recorrente em vestibulares e todo o Brasil. Meus caros, é o contorno de um obstáculo. Com o encurvamento da onda, ao fazer esse contorno, é necessário que o tamanho do obstáculo que vai ser transposto, que vai ser contornado, tenha a mesma ordem de grandeza do comprimento de onda da onda que vai transpor esse referido obstáculo. Difração. Resonância é o próximo fenômeno ondulatório e esse é extremamente próximo da gente. Por exemplo, um instrumentista, um músico, quando vai afinar o seu equipamento, o seu instrumento, ele utiliza um diapasão que emite uma nota e ele vai procurar no seu instrumento uma nota de mesma frequência para que eles entrem em ressonância. Ressonância tem a ver com a equiparação de frequências de duas ondas. Exatamente quando as frequências se igualam, nós podemos dizer que estão em ressonância. Inclusive, na ressonância nós podemos ter algo parecido com uma sobrecarga energética que, de repente, pode até provocar um acidente numa ponte. Se o vento incide na ponte com a mesma frequência natural de vibração das moléculas da ponte, se a estrutura dela não estiver bem sedimentada, ela pode ruir graças a uma sobrecarga energética. E polarização, o último fenômeno citado aqui, tem a ver com a filtragem, com a eliminação de vibrações indesejáveis. Quando você vai ao cinema e utiliza óculos num filme 3D, eles estão ali exatamente para que a sua vista não fique embaçada, turva e confusa, com tantos raios provenientes de tantas direções. Aí os óculos vão fazer essa filtragem. Isso se chama polarização. Apenas as ondas transversais podem ser polarizadas. Um beijo carinhoso a todos. excelentes estudos e até o próximo macete. Valeu, galera!